Resident Evil 3 tem como maior legado a criação de um dos maiores vilões do universo gamer, o Nemesis. Tanto que virou até subtítulo do game. E no vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos como é que foi a sua criação. Uma particularidade do seu apelido em japonês, que é bem engraçada e curiosa, você pode acreditar. Outra coisa marcante do game é a sua protagonista. Uma das personagens mais amadas e idolatradas da franquia. A musa Jill Valentine. Mas você sabia que o game não era pra ter a Jill? Isso mesmo, não era pra ter a Jill como personagem principal. E sim uma personagem nova, que era pra ser uma noiva. Você não ouviu errado não, é isso mesmo, uma noiva. Aliás, era pra ser um game bem menor. E aos poucos no seu desenvolvimento foi ganhando importância. Se tornando, além de canônico, um dos títulos principais da série. Tanto que é até numerado. Nós vamos ver tudo isso e muito mais. E vai ser agora. Então, bora! O Resident Evil que provou o seu valor. Apesar de todo o debate por trás do verdadeiro motivo que fez Resident Evil 3 se tornar um dos principais jogos da maior franquia da Capcom, pelo menos hoje. Sua originalidade, pretensão e iconografia afirmam o quão importante foi a produção para a obra definitiva dos zumbis nos games. Temos nele dois elementos que despertam instantaneamente o interesse de qualquer um que já se aventurou nesses jogos. Primeiro, a aventura mais chocante e emocionante da principal protagonista da série. A musa Jill Valentine. Depois, a chegada devastadora da mais formidável e implacável monstruosidade da história da franquia. O implacável Nemesis. Parafraseando Maxon Lima, do Portal Start. Como se não bastasse, o game ainda reserva um dos finais mais brutais e aterradores já vistos. Isso em toda a saga. Ou seja, acima de tudo, a qualidade do título é inegável. E acaba então sendo necessária a gente falar sobre. Pois a história de como tudo isso foi feito é pra lá de curiosa. Resident Evil 3, que não por acaso ganhou o subtítulo de Nemesis. Começou a ser pensado e produzido pelo criador original da série. O mestre Shinji Mikami. Que dirigiu o primeiro jogo e supervisionou o segundo. Este comandado por outro mestre, Hideki Kamiya. Depois do estrondoso sucesso de Resident Evil 2. E da consolidação da marca. A Capcom começou a trabalhar em vários outros projetos ligados a franquia. Tanto que Kamiya seria novamente responsável pelo título principal. E a Sorrisa Kamamura, roteirista da versão final de Resident Evil 3. Descreveu como que era a ideia que eles tinham. Abre aspas. Foi definido vagamente que o jogo se passaria num cruzeiro de luxo. Nessa história, Hank. Personagem que aparece na campanha extra do quarto sobrevivente. Em Resident Evil 2. Estava tentando trazer de volta a amostra do G-Virus. Fecha aspas. Algo que não aconteceu. Pois a Capcom entendeu que não dava para criar um mundo totalmente do zero. E concluí-lo a tempo de ser lançado no Playstation. Isso porque o Playstation 2 já havia sido anunciado. Fazendo a Capcom cancelar o projeto. O estúdio, porém, não queria que os fãs esperassem tanto por outro Resident Evil. Então promoveu um dos seus outros projetos. Como o terceiro jogo canônico da série principal. Enquanto a equipe de Hideki Kamiya foi realocada para o desenvolvimento de Resident Evil 4. Que esse sim, seria lançado para o novíssimo Playstation 2. Como tudo começou. Numa entrevista que concedeu ao site brasileiro Resident Evil Database. Oi Monique, beleza? Kazuhiro Aoyama, diretor de Resident Evil 3. Falou que na época o jogo que ele estava fazendo era só um spin-off. E que teria um curtíssimo período de desenvolvimento. Já que precisava lançá-lo para o primeiro Playstation. Palavras dele, abre aspas. No começo a ideia que tínhamos era que a protagonista fugisse para dentro de uma mansão. E procurasse formas de escapar e resistir aos zumbis que a cercavam. Lembro de criar uma mecânica em que o personagem tampava as portas e janelas com um armário. Para impedir que os zumbis entrassem na mansão. Depois de alguns meses tentando aumentar a escala. E transformá-lo num jogo que você poderia colaborar com outros sobreviventes. Mas pelo pouco tempo de desenvolvimento. E nossa pequena equipe. Isso acabou não acontecendo. Fecha aspas. Vendo essa declaração. É curioso perceber. Que algumas ideias acabaram sendo reaproveitadas em outros jogos. Como Resident Evil Outbreak. E Resident Evil 4. Voltando ao terceiro jogo. Caso Hiro, Aoyama e a sua equipe. Decidiram mudar o rumo do projeto. E optaram por situar a história novamente em Recon City. Focando a trama em uma personagem que tentava escapar da cidade. Onde os roteiristas achavam interessante trazer de volta. A protagonista do primeiro Resident Evil. Lá de 1996. A nossa querida e idolatrada Jill Valentine. Porque nos eventos de Resident Evil 2. Chris Redfield. Estava sendo procurada por sua irmã mais nova. A nossa querida Claire Redfield. Já a figura do principal vilão dessa terceira aventura. O monstruoso e temido Nemesis. Havia sido planejado. Antes mesmo de Jill ser confirmada. Como um inimigo implacável. Que apareceria várias vezes ao longo da campanha. Isso porque como falamos. O esboço inicial de Resident Evil 3 era bem menor. E precisavam economizar nos chefes. Então uniram o útil ao agradável. Transformaram o Nemesis num caçador implacável dos Stars. Que foi programado pela Umbrella. Para destruir qualquer prova. Ou evidência restante. Dos acontecimentos anteriores. A famosa queima de arquivo. Tá ligado? E aí justamente. Nossa heroína Jill. Fazia parte do grupo tático. Que aparece nos eventos do primeiro Resident Evil. Na inesquecível e tenebrosa Mansão Spencer. Outro benefício que tiveram com o retorno a Recon City. Foi que Resident Evil 3 Nemesis. Utiliza o mesmo motor gráfico de Resident Evil 2. Possuindo todos os cenários em 2D. Feitos através de imagens pré-renderizadas. Enquanto os objetos animados. Como os inimigos. E elementos interativos. Eram feitos tridimensionalmente. E renderizados em tempo real. Além é claro da nossa amada Jill né. A essa altura do campeonato. Os desenvolvedores. Já poderiam ter criado todas as fases em 3D. Mas devido ao pouco recurso. E tempo disponível. A qualidade das texturas. E a direção de arte. Não apresentariam o mesmo nível. Daquilo que vemos na versão final. Yoshiki Okamoto. Supervisor do projeto. Falou como provavelmente seria o resultado. Abre aspas. O número de polígonos alocados para os inimigos. Não seria suficiente. E nós não queríamos ter zumbis em bloco. Ou pixelado saltando da tela. Fecha aspas. A interação com o ambiente foi até melhorada. Para que o jogador pudesse interagir. E atirar em alguns objetos. Como barris explosivos. Que podiam destruir uma grande quantidade de inimigos. A equipe de Aoyama. Também deu uma maior variedade ao visual dos zumbis. Que agora possuem as formas de policiais. Médicos. Ou até mesmo cidadãos comuns. Resident Evil 3 é muito mais que uma DLC. Viu meu filho. Uma das maiores distinções de Resident Evil 3. É que diferente dos jogos anteriores. Que se passam quase que totalmente em cenários internos. Como a mansão Spencer no primeiro. E a delegacia RPD no segundo. Nesse terceiro jogo. O game se passa em várias partes externas de Raccoon City. Onde é possível explorar bastante a cidade. Isso também permitiu que mais cenários fossem criados. Sim. Resident Evil 2 já trazia bastante ação. Se comparado ao original. Mas a Capcom queria que esse terceiro. Tivesse ainda mais ação e cenas grandiosas. Para isso. Uma das personagens mais amadas da franquia. Jill Valentine. Precisava de mais mobilidade. Algo que fez a equipe pensar em novas mecânicas. Como o giro rápido em 180 graus. E a introdução da esquiva. Que deram mais fluidez ao gameplay. Nessa época. A Sony já tinha lançado o seu primeiro joystick DualShock. Isso para o Playstation 1. Que tinha como destaque. Os famosos analógicos. Que facilitavam muito a locomoção. Fora isso. Em algumas situações. Era possível ver até nove inimigos ao mesmo tempo na tela. Além do fato de melhorarem consideravelmente. A inteligência artificial de todas as criaturas. Para que assim pudessem caçar o jogador. Ou seja. Nós. Ou melhor. A Jill. Até mesmo quando subisse ou descesse escadas. Pois nos residentes anteriores. Os zumbis ficavam imóveis. Nas extremidades delas. Outro feito admirável. Por parte da equipe de desenvolvimento. Foi a mecânica que chamaram de Live Selection. Onde em andamentos específicos. O jogador poderia escolher entre duas opções. Que realmente faziam diferença na cena em questão. Algo que virou moda. E apareceu em vários outros jogos posteriores. Inclusive fora da Capcom. Lembrando que a equipe de Aoyama. Fez tudo isso num curto espaço de tempo. Ou seja. Agora a gente entende. Que é realmente injusto dizer que Resident Evil 3. Era apenas uma DLC de Resident Evil 2. A dança das cadeiras. No vídeo sobre o desenvolvimento de Resident Evil Code Verônica. Mencionei que Resident Evil 3 Nemesis. Foi desenvolvido em conjunto. Com a grande produção lançada para Dreamcast. Se você quiser saber dessa história toda. Eu vou deixar o link do vídeo nos cards. Durante todo o seu desenvolvimento. Resident Evil 3. Era originalmente chamado de Biohazard 1.9. Devido a sua posição entre os dois primeiros títulos da série. E o próprio Code Verônica. Que de fato seria o terceiro jogo na cronologia oficial. E apesar de parte dos eventos de Resident Evil 3. Acontecerem antes de Resident Evil 2. Okamoto explicou que a Capcom queria o game. Como o terceiro jogo da franquia. Para dar uma consistência nos títulos lançados para Playstation. Tanto que depois Resident Evil 3. Acabou tomando o lugar de Code Verônica. Como um título numerado. Assim como mais depois ainda. O jogo do Dreamcast. Foi reconhecido como um dos principais da série. E aí ficou tudo certo. Tudo bem. Todo mundo feliz. Outra coisa que apontam. Como um aspecto peculiar nesse terceiro título. Que é estrelado pela nossa querida Jill Valentine. É que todos os quatro principais Resident Evil. Lançados até ali. Esse é o único que possui apenas uma campanha. Tanto que contempla em sua edição de lançamento. Apenas um disco. Ao contrário dos demais. Que trazem duas mídias. O único Resident até então com uma mídia. Era o primeiro. Por outro lado. Talvez a decisão tenha sido acertada. E até necessária. Para que Resident Evil 3 Nemesis. Fosse considerado um jogo tão especial. Sendo visto por vários fãs. Como um dos mais queridos da franquia. Isso porque a escolha de focar em apenas Jill. E explorar a fundo os principais medos. E conflitos da personagem. Foi uma opção brilhante. Por parte do diretor. Caso Hiro Aoyama. Um duelo inesquecível. O diretor fala que pensou em criar uma história um tanto fatalista. Que trouxesse uma mulher se casando em Raccoon City. E de repente a cerimônia fosse interrompida por uma invasão zumbi. Da qual seu marido seria morto inesperadamente. Dessa forma jogaríamos com a noiva. Viúva antes de ter casado. Que estranho né? Tendo que sobreviver a todos os perigos da cidade. Por sinal. A Oyama explica que a roupa polêmica vestida por Jill. Considerada sem sentido para aquela situação. Aconteceu por ele trazer a mesma sensação de casualidade. Da ideia relacionada a noiva. Onde Jill estaria em casa. E seria surpreendida por alguma criatura. Tendo que se virar com a roupa do corpo mesmo. Coincidentemente ou não. No remake de Resident Evil 3. Que saiu em 2020. Vemos que essa cena finalmente foi criada. Só que dessa vez. Quem aparece no apartamento de Jill. É o próprio Nemesis. Lembrando que a entrevista que a Oyama concedeu. Aconteceu em fevereiro de 2019. No momento que ninguém. Além dos desenvolvedores. Sabia do tal remake. Até porque. A Oyama se desligou da Capcom em 2004. E não estava a par. De nenhuma informação interna do estúdio. Na época ele mesmo disse. Abre aspas. Se fizerem um remake de Resident Evil 3. Eu queria participar. Fecha aspas. Mas infelizmente não aconteceu né meu filho. Da mesma maneira caso Resident Evil 3. Não tivesse apenas uma campanha. Os muitos encontros entre Jill. E o vilão Nemesis. Que se transformou num verdadeiro duelo. Provavelmente não teriam o mesmo impacto. Ficaria parecendo até como o próprio Resident Evil 2. E todo o lance envolvendo o Mr. X. Atrás do Leon e da Claire. Falando nisso. O que então falar do Nemesis hein? Bom. O que eu posso dizer. É que ainda hoje. A Capcom tenta criar um vilão tão implacável. Quanto a criatura Frankenstein. Construída pela organização bioterrorista Umbrella. Nemesis foi idealizado com o seguinte conceito. O monstro enorme e opressor. Que poderia usar armas. E localizar seu alvo de maneira inteligente. Isso em qualquer lugar. Por sinal. Durante o desenvolvimento do jogo. Foram feitos e considerados diversos esboços. Apesar de alguns elementos terem sido mantidos. Outros foram um tanto diferentes. E trouxeram coisas estranhas. Como um colete a prova de balas. Uma camiseta militar. Ou mesmo um visual semelhante ao Tyrant. O chefe final do primeiro Resident Evil. Pelo visto os desenvolvedores decidiram certo. Pois o visual do Nemesis é marcante. É como se fosse uma junção de. Sei lá. Do Exterminador do Futuro. Com o Shatter. Do filme Hellraiser. Com certeza um dos chefões mais marcantes da franquia Resident Evil. Aliás. Não só da franquia Resident Evil. Da indústria dos games em geral. Tanto que eu coloquei ele até na minha intro. Isso vai te deixar chocado. Aliás. Uma coisa assustadora. Que me fez ter outra visão a respeito da criação do Nemesis. E principalmente da sua relação com a musa Jill. Foi em como o monstro é chamado aqui no Japão. Sim. O próprio Aoyama. Fala que o nome é para ser Nemesis em qualquer lugar do mundo. Mas as revistas japonesas da época. Começaram a se referir a criatura. Como Tsui Sekishá. Que numa tradução literal. Significa perseguidor. Mas isso começou a ganhar força. E todo mundo aqui no Japão. Conhece o Nemesis por Tsui Sekishá. Mesmo o título japonês. Que é Biohazard Last Escape. Sendo trocado depois para Biohazard 3 Nemesis. O povo nunca se acostumou. Só que o detalhe assustador que eu mencionei. Vai além disso. Pois Tsui Sekishá. Aqui no Japão. Tem também outra conotação. O tanto abusiva. Digamos assim. No sentido da palavra perseguidor. Se refere a alguém que persegue mulheres. E a quem o Nemesis está seguindo mesmo em Resident Evil 3. E tentando espetar aqueles tentáculos nojentos. Em simplesmente uma das personagens mais queridas da franquia. A nossa musa Jill Valentine. É de explodir a cabeça. Eu sei. A partir de agora. Assim como eu. Vocês vão ver Nemesis com outros olhos. Eu aposto. Falando sobre a relação de cada país com Resident Evil 3. Existe um personagem em particular. Que deixou os brasileiros orgulhosos. Isso por muito tempo. Ou pelo menos a galera que acreditava nas lendas contadas nas revistas BR. Que afirmavam e cravavam. Que o parceiro de Jill no jogo. Carlos Oliveira. Do qual controlamos numa determinada parte do jogo. Era um legítimo representante do nosso Brasil. Calma. 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 Não é que a informação esteja errada. Mas também não tá certa. A questão aí também foi respondida pelo caso Hiro Aoyama. Ou será que não? Dessa vez vale citar as palavras dele novamente. Abre aspas. Como o Carlos tem uma cor diferente de pele. Dos outros personagens. Decidimos que ele seria da América do Sul. Só que eu não consigo lembrar em que país que ele nasceu. Fecha aspas. Hiro Aoyama. Você tá trolando com a gente né pô? O diretor também disse que é fã de MMA. E que batizou os três mercenários que aparecem no jogo. Com o nome de três lutadores da modalidade. No caso do Carlos. Ele homenageou o lutador canadense Carlos Newton. Os outros dois mercenários são Mikhail Victor. E Nikolai Genovaev. Dos quais ele não mencionou as homenagens. Lançamento e recepção. Resident Evil 3 Nemesis. Foi apresentado na Tokyo Game Show. Em março de 1999. Aliás meses depois. Uma versão jogável esteve disponível na E3. Na época. O recurso de esquiva ainda não tinha sido concluído. Ficando de fora da demonstração. A Capcom também incluiu uma demo de Resident Evil 3. Nas versões americanas de Dino Crisis. Por sinal o estúdio gastou mais de 20 milhões de dólares em marketing. Tanto para o terceiro Resident Evil. Quanto para o primeiro Dino Crisis. Além da versão de Resident Evil 2. Que saiu para o Nintendo 64. Que a gente também falou aqui no canal. Resident Evil 3. Foi lançado para o Playstation no Japão. Em setembro de 1999. E em novembro do mesmo ano. Na América do Norte. As primeiras 500 mil unidades vendidas. Traziam um disco bônus adicional. Com a demo de Dino Crisis. Resident Evil 3. Foi o jogo de Playstation mais vendido nos Estados Unidos. Durante as duas primeiras semanas de lançamento. Na Europa. O game saiu apenas em março de 2000. E se tornou um sucesso instantâneo. Segundo o relatório divulgado pela própria Capcom. Em 2008. Resident Evil 3. Vendeu mais de 3 milhões e meio de cópias. Na sua versão original de Playstation. Isso porque o jogo depois foi portado para o PC. Dreamcast. E Gamecube. Com modelos de personagens 3D avançados. E gráficos de maior resolução. Além de sair digitalmente na PSN. Permitindo que os usuários do Playstation 3 e do PSP. Pudessem jogar qualquer versão. Através de uma emulação oficial. Após o seu lançamento mundial. Resident Evil 3 Nemesis. Recebeu diversas avaliações positivas. Dos mais variados veículos de imprensa. James Mike. Da revista GameSpot. Por exemplo. Descreveu o jogo. Como o Resident Evil mais sofisticado. E bem realizado no console da Sony. Tanto em termos gráficos. Quanto em jogabilidade. A revista Playstation da Inglaterra. Definiu Resident Evil 3. Como um clássico moderno. Capaz de criar uma atmosfera obscura. Repleta de criaturas aterrorizantes. Que usa o urbanismo de Recon City. Para criar puzzles diabólicos. Outros veículos de comunicação da época. Disseram que Resident Evil 3. Preservava as melhores características dos jogos anteriores. E adicionava novos elementos emocionantes. O principal deles. É claro. Vocês já sabem. O vilão Nemesis. Vários portais respeitados. Como a Famitsu. GamePro. IGN. E até as nossas revistas brasileiras. Como Super Game Power. Se renderam ao jogo. Que trouxe alguns dos momentos mais icônicos. Da franquia zumbi. É também muito comum ver Resident Evil Nemesis. Na lista de melhores personagens. De jogos de todos os tempos. Justamente pela presença de Jill Valentine. E do inesquecível vilão Nemesis. Que marcou presença até em jogos de luta. Como Marvel vs Capcom 3 de 2011. E como mencionei anteriormente. Em março de 2020. Foi lançado o remake de Resident Evil 3. Que nos fez reencontrar de novo com todo esse universo. Matar a saudade de Jill. E principalmente. Do vilão Nemesis. Eu juro que eu procurei Resident Evil 3. No meio dessa bagunça aqui. E não encontrei. Mas não se preocupe. Vai ter outros vídeos que eu vou falar de Resident Evil 3. E vou mostrar o jogo com detalhes pra você. Eu joguei na época a versão piratinha de Resident Evil 3. E era japonesa. É óbvio. E logo que eu soube que o jogo já tinha nas barraquinhas. Eu fui lá na Santa Efigênia. Mas olha só. Era um sábado. E eu tive que ir de metrô. E pra quem é de São Paulo sabe muito bem disso. Metrô no fim de semana. É mais lento. E demora mais de uma estação pra outra. Eu tive que sair da estação Patriarca. Que é a estação mais próxima da minha casa. Descer na Sé. Fazer uma baldeação. Que é você trocar de linha. No caso da linha vermelha pra linha azul. E caminhar mais uma estação. E descer na estação São Bento. Que é a mais próxima. Aliás é do lado da Santa Efigênia. Chegando lá. Peguei o jogo. Nem testei. E voltei. Fiz todo esse caminho de volta. Quando cheguei em casa. O jogo não pegou. E eu tava tão desesperado pra jogar o game. Que eu fiz tudo de volta. Cheguei lá. Consegui trocar o jogo. Já testado. E aí voltei pra casa. Ufa. Sofrimento hein. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Resident Evil 3? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. E já que nós estamos falando de musa. Se você quiser ganhar um coração meu. Faz o seguinte. Eu deixei o link de um vídeo no primeiro comentário fixado. Esse vídeo é do canal Resident Evil Database. Da minha amiga Monique. Ela me cedeu gentilmente. A entrevista que eu fiz esse vídeo. E eu gostaria muito que você comentasse nesse vídeo. Eu vim pelo Sui. E aí você me avisa que fez isso nos comentários. E ganha um coração. Fechou? Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. E eu te juro. Logo que eu encontrar o disco de Resident Evil 3. Eu posto um vídeo lá. Mostrando Resident Evil 3 do Playstation 1 com detalhes. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.